Olá, eu sou o professor Guilherme Pires, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Hoje estaremos falando sobre a instalação do GNS, uma ferramenta de simulação de rede. O objetivo dessa aula é fazer a instalação do GNS no Windows e mostrar suas funcionalidades. Essa ferramenta é muito interessante para a área de redes, para poder simular, projetar e testar novas aplicações em rede. Então, bom proveito a todos e sucesso! Para começar a instalação, a gente vai abrir o navegador. No meu caso aqui eu estou utilizando o Firefox, então eu vou abrir o navegador e vou fazer a busca pelo nome da ferramenta, da aplicação. Então no caso aqui eu vou digitar aqui no browser o nome, vou dar enter, ela vai aparecer logo a primeira opção que aparece e já está a aplicação que queremos utilizar. Então no caso eu tenho a opção de clicar direto no download ou clicar no site. Então eu vou abrir pelo site, a gente vai abrir. E esse site é interessante porque ele tem um usuário já cadastrado no site. Então para quem tem login já pode logar e quem não tem pode criar a conta na hora ali, fazer automaticamente ali. Então vai clicar, vai digitar usuário, senha, e-mail e vai criar a sua conta. No nosso caso aqui eu já tenho uma senha, então eu vou só fazer o login. Então meu usuário é meu e-mail cadastrado e a senha que eu defini. Ok? Então o procedimento é bem fácil, bem tranquilo, para a gente poder começar a fazer download do arquivo de instalação do software que a gente vai estar utilizando. Então aqui é a opção, vou clicar aqui em free download, ele já vai fazer. Então é interessante que ele tem versões para o quê? Para o Windows, para a Mac e para a Linux. No nosso caso a gente vai estar usando a versão do Windows. Então eu vou fazer o download do Windows. Aqui eu selecionei aqui, ó, GNS, GNS VM. É uma máquina virtual já preparada com a instalação do GNS. Para que isso? Ela pode simular também, usar o simulador dele, a máquina virtual já preparada para rodar também sistemas como roteadores, switches, tá? Então aqui eu estou fazendo o download do arquivo, né? Depois eu vou fazer também o download daquela máquina virtual. Configurada, essa máquina virtual também está disponível, ó. Vou clicar nela aqui. Lembrando que já é uma máquina configurada, já preparada para isso. Ela está disponível para a VirtualBox, para o VMware, tá? Para as duas versões do VMware aqui. No nosso caso eu já utilizei com VMware também, mas agora eu vou estar utilizando ela com o VirtualBox. Então eu vou fazer o download dessa máquina aqui e fazer a instalação do download desse arquivo. Nessa videoaula eu não vou fazer a configuração dessa VM, mas eu só para mostrar para vocês que tem essa máquina preparada já para poder também utilizar para rodar as simulações dentro dessa máquina, tá? Então aqui eu vou fazendo os dois arquivos fazendo o download, né? Logo após o download a gente vai mandar, vai executar. E aí eu vou começar a instalação da nossa ferramenta, da nossa aplicação. Então é avançar. O procedimento de instalação é bem simples, não é muito complexo. Mais avançar, avançar. Eu posso olhar aqui se está tudo... Os itens que eu quero já estão selecionados. Vou dar install. E ele vai fazer a instalação até estar a ferramenta pronta para a gente poder estar utilizando. Lembrando aqui que o meu vídeo está editado, né? Ele está um pouco mais rápido. Na instalação demora mais um pouco, um pouquinho. É mais lento um pouco do que está no vídeo. Aqui eu vou desmarcar, vou clicar no, não vou instalar essa ferramenta. Vou avançar e vou finalizar aqui que vai mandar startar já a nossa ferramenta. Então ele já abre, ó. Quando abre, ele vai me perguntar onde eu quero rodar os meus sistemas. Então eu tenho lá o modem, ó, iOS, né? Eu tenho a configuração. Eu tenho o Home Only, Legacy iOS on My Computer, que vai rodar no meu computador. E eu tenho o Remote Server. No nosso caso aqui, a gente está usando, estou usando tudo no meu próprio computador. Então eu vou colocar a Home, Home Only. Então vai rodar no meu próprio computador. Aqui ele mostra as configurações, né? A interface de, o endereço IP que ele pegou para a minha máquina, para o servidor aqui, que vai estar rodando essas simulações. Eu mando avançar, mando finalizar, aconteceu com sucesso. E aí ele mostra também essas configurações. Depois de feito isso, ele me mostra da onde eu quero carregar, adicionar os iOS. Por que, gente? Essas ferramentas rodas com o iOS das aplicações, dos roteadores, dos switches, ou dos servidores que vão estar simulando. Então aqui eu tenho opções lá, iOS router, iOS imagem, virtualbox, docker, VMware, machine. Então eu posso escolher, no nosso caso aqui eu não vou fazer escolha nenhuma aqui agora, eu vou cancelar essa tela e vou criar o meu primeiro projeto. Então a gente vai criar o nosso primeiro projeto, que vai se chamar aula, né? Aula 1, eu posso definir também o local que eu quero salvar esse projeto, posso mudar aqui, ou deixar para o default. Então eu vou dar OK, ele já criou o nosso primeiro projeto, chamado aula 1. Tá ok? Então aqui, pessoal, ele já mostra lá o desktop, o server sumário está rodando ali, ó. Então ele mostra que está funcionando, que está rodando, quanto está gastando de CPU. Aqui eu tenho as opções, nesse caso, as figuras dos roteadores, os switches. Mais para baixo eu tenho onde tem um PC, vão ser os sistemas, as máquinas, né? Se o caso, por exemplo, eu estiver usando o VirtualBox, o VMware vai aparecer ele também. Aqui também tem as configurações de alguns sistemas. Aqui aparece já de todos, né? Eu posso ter todos aqui disponíveis. E embaixo é o cabo que vai ser utilizado para conectar esses dispositivos. Aqui quando eu vou em Edit, em Configurações, eu tenho a configuração agora de todos os serviços que são disponíveis, estão disponíveis para configuração dentro da nossa ferramenta. Então a GNSS VM, por default, ele está vindo com o VMware. No caso aqui eu vou ativar ele, vou definir que eu estou utilizando o VirtualBox, que é o server. Eu não estou utilizando o Remote Server, eu estou usando a própria, a minha máquina está sendo esse server. Então eu vou configurar lá que eu vou usar o VirtualBox. Quando eu faço isso, ele já vai buscar todas as máquinas virtuais que estão instaladas no VirtualBox. Então lá, já apareceu lá um GNSS, GNSS 10 VM, está vendo? Então eu posso também, aqui captura de pacote, ele também integra isso com o iShark, interessante dessa ferramenta. Aqui eu tenho as configurações de hub e suítes. Eu posso definir lá quantas portas eu quero num suítes, num hub, para dar um nome para ele, internet, suítes, mesma coisa, o VPCS, o Dynamics e os iOS Router, que são os iOS da Cisco. Então eu vou pegar um iOS da Cisco, que roda dentro de um roteador, vou importar para dentro da ferramenta e vou simular ele aqui dentro. Então olha lá, eu tenho uma imagem existente e tenho uma New Image. Então aqui eu abri, no caso de vocês que foi a primeira vez, vocês vão ter que ter um arquivo desse, um arquivo BIM, um arquivo Image, para poder estar utilizando. Então vai selecionar, lá no caso aqui eu tenho algumas imagens já no meu computador, eu vou selecionar uma imagem desse sistema e vou importá-la para dentro do meu GMS. Então já aparece um roteador C3600, eu vou avançar, aqui ele pergunta as memórias RAM, vou deixar disponível e aqui eu faço configuração das interfaces de rede desse roteador. Então aqui eu posso definir, aqui na verdade está simulando como se fosse na prática, fisicamente, você colocando as conexões no chassi do roteador. Então é bastante interessante, ele tenta trazer essa realidade o máximo possível para dentro do computador. Então aqui eu finalizo, ele já vai estar lá, aparecendo para mim disponível, já tem um roteador configurado. Já posso estar utilizando esse roteador, aqui eu posso ver as configurações dele, os slots lá. A gente colocou os slots com as interfaces de rede nesse roteador. Aí quando eu clico lá no roteador, no símbolo que representa os roteadores, já aparece, vai aparecer para mim esse roteador já agora habilitado, disponível. Agora já está um preto, antes estava fosco, agora já está um preto, aparecendo já o nome dele, R1. Eu acabei de adicionar um roteador, bem simples, né? Pego o arrasto para dentro dessa interface do nosso projeto aqui, ele já criou. E aqui eu tenho as opções, eu vou mandar startar esse roteador, mandar executar ele, tá? Agora eu adicionei um outro roteador, coloquei um R2, né? Coloquei mais dois, agora eu tenho dois roteadores, eu posso observar que um está em execução e o outro está parado, não foi ligado ainda. E agora, continuando as configurações, eu tenho o conceito do iOS on Unix, que vai ser os sistemas que vão rodar dentro daquela máquina virtual box, do virtual box que a gente fez download lá dentro do site do GMS, tá? Quando eu, no caso aqui, pareceu que nem tem, não está disponível porque eu não tenho essa máquina rodando aqui dentro ainda. Mas quando eu tiver, eu vou lá aqui no IOU device e vou fazer essa configuração para essas máquinas serem importadas para dentro daquela máquina virtual. A ideia é que ela rode com uma performance bem melhor do que ela rodando dentro do meu próprio computador aqui. Aqui é a configuração do virtual box, onde eu vou definir as máquinas virtuais que eu vou utilizar no meu sistema. Então, olha lá, quando eu clico aqui agora, já está integrado o processo, ele já lista todas as máquinas que estão disponíveis no virtual box. Então, eu já tenho uma máquina criada na aula anterior, que se chama Debian Aula. Então, ela está disponível lá, eu vou clicar, vou dar um finish e ela já vai aparecer habilitada ali para mim, estar utilizando ela dentro do meu sistema, do meu teste, da minha simulação de rede aqui com o cenário que eu vou estar montando. Eu tenho a questão do VMware, a gente não vai estar usando o VMware nessa aula, tá? E um outro conceito do Docker, também disponível para estar utilizando. Então, é uma série de recursos integrados dentro do GNS, que é uma ferramenta que está em evolução constante, o pessoal desenvolve bastante coisa para ela. É muito interessante aprender a lidar com essa ferramenta. Então, aqui agora eu vou adicionar o computador, o desktop que a gente criou, o Debian Aula. Então, eu posso buscar, fazer uma busca lá, ou eu posso também localizar ele, escolher o arquivo e selecionar. Então, o Debian, ele já aparece para mim ali, o Debian Aula. Eu vou selecionar, pegar esse arquivo e vou arrastar ele para dentro do meu projeto. Então, eu vou passar a ter dois roteadores agora e um Linux, uma máquina Linux rodando dentro do meu projeto. Então, a ideia agora é fazer o quê? É interligar esses dispositivos. Então, depois eu vou colocar, aqui eu posso startar o meu projeto, start. Aqui ele já vai ativar e inicializar o Linux da máquina dentro do VirtualBox automático. Então, eu cliquei lá em Start, ele já abriu o VirtualBox, já inicializou a máquina que a gente tinha criado lá dentro. Então, eu logo aqui com o usuário, meu usuário e a senha, tenho o meu Linux aqui disponível para poder estar utilizando. Então, aqui eu desligo ele, dou um shutdown menos HNAUD para desligar a máquina. E a ideia é fazer o quê? É interligar agora esses dois roteadores mais esse computador. Então, como é que eu faço? A ideia é colocar, eu vou colocar um switch, eu vou no meio e vou fazer a interligação desses dispositivos. Então, eu coloco lá um Ethernet switch, né? Depois eu vou definir, fazer ligação via cabo lá. Seleciono o cabo, clico no roteador, defino a interface que ele vai estar conectado e a interface que vai se conectar no switch. Como ele já está em execução, já aparece verde automático lá, as bolinhas lá que mostram. Nesse caso aqui, esse roteador R2 ainda não está em execução, já passou também, já ficou verde. E aqui, ligar no computador lá. Opa, não funcionou. Por quê? Eu tenho que fazer uma configuração ainda nessa máquina virtual para poder fazer essa ligação desse computador, dessa máquina, com esse switch, com o meu projeto. Então, eu vou lá em configurações, vou em network. Aqui é interessante, o adapter, até só um. Mas essa máquina virtual, quando ela foi criada, foi criada com duas interfaces. Então, eu posso ativar essas duas interfaces. Tá? Eu ativo essas duas e vou aqui e mando salvar. Clico aqui também e seleciono esse AlloGNS aqui para poder ficar já ativado. Quando eu selecionar agora, ele vai aceitar. Olha lá. Agora, tá vendo? Apareceu duas interfaces agora, porque eu coloquei dois lá agora nas interfaces, então eu defini que tem duas. Ele já localiza isso e faz a ligação. Agora, opa, funcionou, tá ok. Então, eu liguei e consegui interligar agora a minha máquina Linux com o meu switch. E aí, eu vou estartar novamente a minha máquina virtual. Ela vai inicializar, ela carrega. E aí, vai parecer que está tudo verde, as bolinhas verdes, quer dizer, estão todas conectadas e funcionando. Então, a gente vê que o processo é bem simples, né? Só a gente está fazendo assim, só a criação e a interligação. Uma coisa interessante, recurso interessante, permite também capturar pacotes, porque ele consegue integrar isso, esse projeto, com o iShark. Fui lá e capturo o pacote, ele já abre o iShark e já mostra os dados que estão passando naquela conexão ali. Como a gente não tem nada configurado, não tem troca de dados ali ainda, então não tem muitos dados passando. Foi só um DHCP, uma comunicação DHCP ali que está passando nesse cabo. Para finalizar, eu clico nele de novo, posso ir e deleto, posso suspender, parar, enquanto eu vou deletar. E no caso, conexão com o roteador, acontece a mesma coisa lá. Clico também, ele vai startar automaticamente já o iShark. Então, assim, é uma ferramenta muito interessante, entendeu? Dá para a gente fazer muita coisa, dá para estudar muito, dá para projetar muita rede. Compensa perder um tempo em estudar essa ferramenta, pessoal. Para parar isso, eu vou lá em deleto. Uma coisa interessante também, como eu faço no VirtualBox, também para ligar a máquina, no roteador também ligo ele clicando com o botão direito. Então, eu vou lá, clico com o botão direito, vou lá em console, ele já estarta o console para poder fazer a configuração do roteador. Então, no caso aqui, eu estartei o R1, o console, agora eu vou estartar o console do R2. Cliquei lá no console do R2, agora eu tenho o console ativado para poder fazer a configuração tanto do R1 como do R2. Então, assim, a ideia é muito interessante. A ferramenta, ela permite você estudar cenários bastante complexos, de forma tudo simulada, sem precisar comprar o equipamento. Então, eu sempre falo para os alunos, assim, que para mim, essas ferramentas de simulação foi um ganho muito grande para a área de redes, principalmente para a área de estudar redes. porque eu não preciso comprar um roteador Cisco, não preciso comprar um servidor para montar um servidor Linux ou Windows, eu posso usar estudo virtualizado em ambiente simulado. Então, pessoal, mais uma vez fica a dica, vamos perder um tempinho, mas vamos aprender a utilizar essa ferramenta, tá bom? Obrigado e bons estudos a todos aí. Obrigado.